Quando eu comecei a jogar, ninguém me disse Olha, tiveram antes de vocês fulano, aciclano, Marilene, Heleninha, Norminha Eu tenho a cheia de mentalha Graças a Deus, eu nunca fraturei o meu nariz Eu não descriei essa mitologia que Ah, Firebox tem o nariz quebrado Eu não sei se é bom ou ruim eu falar sobre as Olimpíadas Vem sempre um filme na minha cabeça de tudo que aconteceu, de tudo que eu passei Eu cheguei a competir com osso solto dentro do tornozelo O que significa dor? É só a dor do joelho? Não, dor de estar longe das pessoas que eu amo Ai, que pena que eu não fiz, que pena que eu não fiz o mochilão Que pena que eu não fiz um monte de coisa que as pessoas normais fazem É um esporte totalmente gerenciado por homens Técnicos homens, dirigentes homens E ele falou a mesma coisa, não gostou, pede dispensa Aí a gente falou assim, então tá pedido aí, ó, tamo caindo fora Como eu não vou desfilar? A minha primeira Olimpíada Eu falei, ó, eu já tinha desfilar em três, não sei mais Talvez eu já sabia que tudo era um saco, uma bombada Tinha muitas meninas que treinavam comigo Só que com o tempo eu ia batendo muito, derrubava muito, muito e desistiam Cadê você, Edita? Não tá na foto Eu já tinha passado Eu tô abordada com algumas pessoas, mas e aí como foi essa medalha inesperada? Eu digo, ó, eu tô lá Inesperada pra você, pra mim não Tchau, tchau